Noite passada o bagulho foi louco, mano Joguei logo umas mina na G63 As mina começou a ficar loucona, ficou pelada Na janela, no teto, tirou a roupa Mostrou peito e bunda As mina é louca Mas o que é mais louco ainda é a noite paulista G63, lacrada, preta, sombra, não é madrugada As piranha do caster, não, as piranha da rei A rei dentro de casa foi só nós mesmo que fez Ela xiricou papai pra ver qual delas é a vez Já tem essas puta que é mídia, pode tirar uma foto com o meu cordão Veio de brinde com a amiga, foi só mais uma que passou pela minha mão Ela entende, ela sabe como funciona a minha vida Toda noite, toda noite, é revocar 30 minas Sem amor, sem casamento, ela se envolve sabendo Entendeu o procedimento, só sexo, baby Sem amor, sem sentimento, ela se envolve sabendo Entendeu o procedimento, só sexo, baby Prometi pra mim mesmo que eu ia largar a putaria Mas eu me arrependi, não nasci pra ter só uma mina Viranha tá vindo, ela chegou mais cedo Batendo na minha porta, quer as 30 modelos Gêmea 3, lacrada preta, assombrando a madrugada velha As piranha do caster, não as piranha da rei A rei dentro de casa foi só nós mesmo que fez Ela xiricou papai pra ver qual delas é a vez Gêmea 3, lacrada preta, assombrando a madrugada velha As piranha do caster, não as piranha da rei A rei dentro de casa foi só nós mesmo que fez Ela xiricou papai pra ver qual delas é a vez 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10